Essa eu vou oferecer pro Rosmilo, cachaceiro rap profissional do Lago da Pé Antes que alguém lhe conte a verdade, eu mesmo abro o jogo Faz muito tempo que eu não quero nada do que você quer Vai matar o clube O que eu sentia por você na fase que nós começamos Agora eu sinto dez vezes mais forte por outra mulher Eu não consigo fazê-la feliz e feliz assim Você me toca, mas o que ele toca já não toca em mim Não conta as vezes que eu fui encontrar tudo e desistindo agora Tomei coragem de perder o medo e provar que não minto Estou sentindo que as pessoas sentem que eu não sinto nada Eu sinto muito, mas infelizmente, amor, eu não sim Estou cansado de inventar desculpa que eu estou cansado Eu estou certo que nada dá certo começando errado Eu só desejo que você encontre quando me perder Alguém que mede o elo de sonhos que havia entre a gente É muito cedo pra pensar que é tarde de desistir de tudo É fácil os planos, encontre outro amor e siga em frente Nós dois compomos a trilha sonora de um filme real A nossa história já passou do tempo do ponto final DJ Wagner Ô bagaceiro, amém Peça pro alto filho dos exentos Só quem bebe pinga na cidade É como disse um grande cantor Amado Batista Existem momentos da vida E lembramos até morrer Vai matar o clube Ouvindo essa música eu conheci o alguém Que o destino não me deu o direito de ter Alô, Arthur Fim Sandra Onde está você Que nunca vem Sandra Parece até que você Arranjou outro alguém Parece até que você Arranjou outro alguém Tá a música oferecida pro meu amigo Mateus do Talentes Estúdio Que cada vez que eu canto ela, ele sai quebrando tudo enquanto é mesa e cadeira por aí Vamos lá Ei bagaceiro Ela partiu dizendo que voltaria Marcou o dia e até a hora exata Ansiosamente eu esperei esse momento O sofrimento hoje é o que me maltrata Passei a noite esperando o meu amor Quando parou o carro em minha porta Saí correndo para ela chegando Voltei chorando com a esperança morta Era um amigo que veio me avisar Não precisa esperar Que ela não vai mais te querer Ontem à noite eu a vi com outro homem Difamando o teu nome Diz que não quer mais te ver Entrei no quarto e a porta eu traquei Muito triste eu fiquei Sem saber o que fazia Sinceramente Eu juro que eu não esperava A mulher que eu mais amava Fazer essa covardia Oh desgraçada Eu resolvi tomar uma decisão Consultei meu coração O que eu devia fazer O que ele disse eu acho que me convém Não gostar de mais ninguém Para nunca mais sofrer Já me contaram Que você quer ir embora E se prepara Para amanhã cedo partir Não é preciso Com você não brigarei Eu só lhe peço Que não vá sem me despedir Durante o dia Tudo pra mim era festa Muito feliz Mas um ano eu completei E o presente mais triste da minha vida Foi o desprezo que de você ganhei A traição Presente de aniversário Sem ter piedade Você preparou pra mim Quando eu te ver Subindo lá na esquina Tudo na vida Para mim chegará ao fim Antes de tudo Eu quero te fazer o pedido Me abrace agora Mesmo que seja fingido E essa noite Eu quero dormir nos teus braços E pedirei Pra Deus me matar dormindo Vai matar o cão Peça pro Hélito Filho do Zezeto Só quem bebe pinga na cidade Peça pro meu amigo Zé Dias Do Zé Dias começa Zé Dias na hora dessa Te rebebendo Tá de ressaca Mulher ingrata e ferrida Não me guiarei dizer Todo o mal da minha vida Só vem do seu proceder Se guiche no meu encalço Com sorriso e beijos falso Me deixando alucinado Meu sofrimento é sem pausa Ô mulher por tua causa Vou morrer e embriagar Queima menino Embriagada eu percebo Que alguns dos meus camaradas Me perguntam por que bebo Pra cair pelas calçadas Eu erro a cabeça e digo Respondo pros meus amigos Não bebo raindade Bebo pra disparecer E uma mágoa esquecer De quem me fez falsidade Quando eu passo uma agonia Perante meus velhos pais Ah meu filho Faço uma garantia Juro que não bebo mais Quando eu estou bebendo Minha mãe chega dizendo Vai pra casa irresponsável Saiu pela rua tombando E o porra tá gritando Eita homem apaixonado Acabou meu filho Acabou Pode ligar esse trem agora